Olha, hoje mais um problema com a adutora foi identificado aqui na capital, desta vez na Zona Sul. A tubulação rompeu na Avenida Rodrigo Otávio na manhã de hoje. A adutora abastece a Zona Sul de Manaus e com isso parte do Japiim ficou sem água. Segundo informações de técnicos da Manaus Ambiental, o problema foi causado devido à pressão da água e o tráfego intenso de veículos no local. Por conta disso, o trânsito ficou complicado e agentes do Manaus Trans orientaram os motoristas. Os reparos já foram concluídos na área e o abastecimento de água foi normalizado. Pois é, e depois de um caso suspeito de ebola registrado no Paraná, a Secretaria de Saúde de Manaus tomou medidas de combate ao vírus caso ele chegue a Manaus. Maritana Santos tem os detalhes. Olá, Amaral. Olha, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota dizendo que tem um plano de contingência para o controle e combate ao vírus que transmite o ebola. O plano inclui a participação do governo do estado por meio da Fundação de Vigilância em Saúde e do Ministério da Saúde. Profissionais foram treinados para atuar no combate à doença. O SAMU conta com ambulâncias totalmente equipadas no caso da necessidade de transporte de pacientes. Manaus conta também com o equipamento de proteção individual adequado, que são aquelas roupas brancas, Amaral. E este caso registrado no Paraná só será confirmado após 24 horas. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Maritana. E já está aberta a Feira do Livro 2014 no Estúdio 5. O primeiro dia foi marcado pela interação entre autores e leitores. São milhares de livros espalhados por todas as partes. E de vários gêneros, desde história até infantil. E os pais não perdem tempo. Trazem os filhos, mesmo bem pequenos, já para ganhar o hábito da leitura. Como a mãe da Maria Helena, de apenas 3 anos. Eu faço questão de deixá-la bem à vontade, para saber quais são os interesses dela e assim conhecê-la também melhor. O objetivo da feira é unir leitor e autor em um mesmo espaço. O leitor pode vir à Feira do Livro comprar o livro e já conversar com o autor automaticamente. Uma boa oportunidade para as mais de 30 editoras e livrarias expostas no salão. É uma oportunidade de poder estar junto e poder mostrar o nosso trabalho. Porque é aqui que eu vou entrar em contato. Eu não estou nem em questão da venda, mas assim, são os contatos que eu estou tendo que vão depois me abrir as portas. No primeiro dia de feira, fãs e estudantes de comunicação assistiram a uma palestra com o comediante Marco Luke. Muito legal, né? Acho que a gente usar a presença para chamar a atenção das pessoas para a literatura é fundamental. O livro, né? É uma coisa bem importante. Dentre os livros, tem de todos os preços e também de todos os tamanhos. Olha, este aqui, ó, Evangelho, bem pequenininho e também até historinha de amor. Um desse aqui custa apenas R$ 1,99. O público esperado até o domingo, último dia de feira, é de 60 mil apaixonados pela literatura. Uma feira dessa ajuda muito a gente expandir, conhecer novos escritores, novos autores, novas histórias que a gente possa ver, ler e querer consumir cada vez mais. Veja em instantes, Botafogo treina na capital e Corinthians já está em Manaus para o jogo de amanhã na Arena da Amazônia. E mais as imagens do abandono na orla do Educandos. A falta de reparos e limpeza prejudica uma das principais vistas para o Rio Negro.